Como desinflamar as articulações rápido, passo a passo? Uma receita analgésica, antibiótica, anti-inflamatória e reconstrutora natural. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sofre com tendinite, artrite, artrose, dores musculares ou inflamações nos pés? O que eu vou te mostrar neste vídeo pode literalmente fazer você desaparecer com as dores no corpo usando uma receita caseira, simples e eficaz para isso. A receita de hoje já foi indicada por renomados terapeutas naturais com uma excelente opção de remédio natural capaz de eliminar a dor sem causar efeitos colaterais. No primeiro momento você pode até pensar que isso não funcione. Mas tenho certeza que quando colocar em prática vai notar os resultados em poucos dias. Então se prepara que o que eu vou te mostrar agora pode sinceramente te ajudar a conquistar uma saúde melhor. Mas antes, deixa eu te contar por que isso funciona. A base do nosso remédio caseiro são apenas dois ingredientes, alecrim e álcool. Após misturar esses dois ingredientes, teremos um potente analgésico, antibiótico, anti-inflamatório e reconstrutor natural da pele. Para a receita vamos precisar apenas de O modo de preparo é muito simples, coloque o alecrim dentro do pote de vidro, agora despeje o álcool por cima até cobrir o alecrim totalmente. Aqui vai uma observação, o álcool pode ser aqueles de supermercado ou farmácia, não é necessário que seja o 70%. Misture a receita com uma colher de plástico ou de madeira, evite usar metal. O nosso remédio caseiro está quase pronto, agora você deve armazená-lo por três semanas em um local escuro. A cada sete dias você deve balançar o pote de vidro, isso vai ajudar a liberar todas as propriedades medicinais do alecrim. Após as três semanas, ele vai ficar assim. Aqui vai uma observação, essa receita serve apenas para uso externo, logo nunca faça ingestão, nem passe mucosas ou feridas. Para usar é bem simples, basta aplicar uma colher de sopa nas áreas que você sente dor. Se você sente dor nos joelhos, por exemplo, você deve passar assim desse jeito e massagear a área. O melhor horário para aplicar é antes de dormir, pois você pode deixar a receita agir a noite toda. Após aplicar a receita, lembre-se de lavar as mãos, ok? Ah, vale lembrar que essa receita não deve ser utilizada por gestantes, lactantes e crianças menores de 12 anos. É incrível como uma simples mistura natural dessa traz benefícios espetaculares para a nossa receita.